Estou aqui pra te provar que eu te amo Pra te mostrar quanto te amo Pra te chamar de meu bem Porque metade de mim é desejo por você É amor só pra você E a outra metade também E a saudade veio forte Veio mais forte que um furacão Os sentimentos momentâneos